Cadê aí, gatinha? E aí, brother? Beleza, é nóis, o que morou é nóis. E aí, gatinha? Hoje eu vim te buscar, sabe pra quê? Pra quê? Hoje eu vou te levar pra comer fora. Ué, que delícia! Aonde? 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 No quintal, né, Brite? Na mão, hein, brother? Vai rolar uma brusqueta ao olho madeira hoje, hein? De brusqueta tu entende, né, Marrath? Só corre da madeira, né? Que absurdo! Ô, mozão, vamos fazer o seguinte? Vamos lá no meu antigo quarto pra gente hipocriar? Ei, não tô sabendo que virou motel, não. Tá? Vocês estão pagando? Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Você não vai encontrar uma outra Brite. Não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher nem cor nele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim. Eu sou vesguim de amor pela Brite. Ai, meu Deus, tô tão nervoso, tô tão nervoso. Eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai suzar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato. Que isso? Ô, Naira, tu não pode me dar um abracinho pra... Não! Não me abandone. Mãe, mãe, quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do ramo? Não é de ramos. Ela é... É do piscinão, mas ela tem muita sua figuração em casamento da Grobo. Tá apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok, não vai me... Ai, por favor. É o casamento da minha irmã? Por favor. Tá? Nossa, eu tô vem brinde. Ai, é vem brinde! Ai, vem brinde! Ai, é pra noiva! Ai, é pra noiva, a noiva! Meu Deus! Ai! Ali! 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 Meu Deus! Chegou, minha filha! Mas, você pode pegar ela, você! É a minha filha! É a minha filha! É a minha filha! Vai! É a minha filha! Ai, meu Deus do céu! Ela tem uma balinha de coco! Olha, que linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu vejo no jardim, eu pensava que era despacho de cor-me do avião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! O bicho! Eu também, Brity, olha! Você é a noiva mais... Me faltou palavra! É linda que diz, linda! É teu dia, o importante é que é teu dia! Tô uma filha, tô uma filha! Minha filha, papai, tá muito emocionado! Calma, pai, calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Minha filha! Ai, marido! Ela vai... Ai, eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brity, e você também, tiranedite, afrodite e... Como é o nome da outra? É... Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brity! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Vai, bora começar? Ai, que senhora! Ih, eu vou ser rápida, hein? Eu preciso de um mercado ainda! E outra? Ih, ih! Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O que é isso? É isso! Você conhece? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Subira! Ele é meu namorado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo suas merdas com a minha filha, agora tá aqui, cão! Ô, ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho! O espelho? Pra quê? Eu vou depilar minha Chewbacca, porra! Pega o espelho, todo mundo não vai pegar a porra de espelho! Não, eu vou pegar! Calma aí! Britney! Ainda bem que eu te queria! Britney, olha aqui, filha! Que mulher maravilhosa! Graças a Deus! Porra, conheço a minha cria, cara! Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá! Tô bem sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha! Ai, eu tô muito chateada! Britney! Oi! A corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro! Mas olha aqui, vocês podem ficar se matando aqui, que eu vou lá fora! Eu vou lá fora depenar uma galinha! Só um chateinho! Isso vai, mãe! Depenar! Ela vai ver que com filha minha não brinca! Não pode brincar com filha minha! Tá chantinho! Sancho! Esse risório é contado, tá bom? Que horror não! Que história é essa? Tô com o Vilso! Pergunta pra ele! Pergunta pra ele! Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra! Da onde tu é, hein, garota? Que eu nunca te vi por aqui! Da onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho! Ah! Família das pironhas, né? Que aquela ali também gostou, uma espetada na carne, né? Que história é essa? Tô com o Vilso! Pode falar! Querida, desculpa! Eu só falo com o Vilso! Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso! Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Tu vai ver só, sua putona! Ai, maluca! Tu vai ver só, porra! E Sirlene! Eu mandei te correr, porra! Volta aqui! Vai ter casamento! Calma! Calma! E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra! A porra da música que tu não botou na hora certa vai querer agora te... Porra! Me dei toda pra você! Sabe qual é? Você não vale nada, Vilso! Não, isso daí não vale nada, ainda merece troco, esse puto! Tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus! Não faz isso comigo, não, gente! Na moral, anda logo essa aguíssima que vai ter um prancha doce da orelha, palhaço! Palhaço! Ô, Brit! Me perdoa, Brit! Pelo amor de Deus! Foi só uma puladinha de cerca! Me perdoa, Brit! Então é verdade! Tá vendo? Isso é verdade! Ele traiu mesmo! Ele traiu! Meu gerro! Ele é verdade! Meu gerro! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu gerro! Ai, amor, assim! Ó, gente! É que eu tive um momento de fraqueza! Sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho! Tá fortinho pra tomar umas porradas! Seu salvado! Gente! É isso mesmo! Explica tudo, porra! Posso explicar? É, claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar! Eu vou sentar! Senta aí, todo mundo que eu vou explicar! O negócio é o seguinte... Eu e Brit, nós tínhamos brigado! Você lembra, amor? Nós tivemos aquela briga? Eu lembro! É que eu torcia pra Juliette e ele fugiu! Aí a gente brigamos! Foi! Aí eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja! Beleza! Tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja! De repente, a sacola rasgou e quebrou! Não! Aí as laranjas desceram o beco, tudo rolando, rolando, rolando! Niki, eu baixei! Pra pegar uma laranja! Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Zumira! Como é que ela chama? Zumira! Eu não lembro nem o nome dessa mulher! Tu é solto! Eu não aguento, querido! Niki, eu pego uma laranja que eu olhei aqui! Que ela olhou aqui! Que nós olhamos um pro outro! Ela foi e me beijou! E ela nem beija bem! A língua dela é dura igual esse pau! É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar! Olha, Vilso! Que arrependimento! Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua calça! Nossa! Também não... Olha, Vilso! Vai embora daqui! Vaza! Vaza! Marco, tira ele! Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homens chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza! Sério mesmo! Respeita a minha irmã! É sério? Aham! Não, você errou feio! Dá licença! Vaza, rapaz! Vaza! É sério, tá? Vaza! Gente, agora olha só. Eu vou falar uma coisa que é bem verdadeira. O perdão liberta a alma. Mãe, que frase linda! Se você trairdes alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu trairdes, de te trairdes também, de te adquirirdes um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás que traição plantardes, colherás traição a ti. Não entendi. Nossa, eu sei quem ia ficar... Eu tentei organizar aqui na minha cabeça. Bonitas palavras. Mãe, deixou a sua filha mais... Ah, pronto! Ah, pronto! Olha que hora de barra! Não deixa ele chegar perto de mim! Calma! Vamos pro TZ. Não chega perto de mim! Não tem Z. Com licença, família Menegue. Eu não vou entrar nessa energia da raiva. E do Anki. Vai pra lá, vai pra lá. Sabe, Brit? Eu não vou. Porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Fabio de Melo. Ah, é? Entendeu? Falando muito sobre a família, sobre o amor. Sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse anjo. Tá vendo? Eu só queria falar pra vocês aqui, família Meneguel, Bravanel, Bequê, Meganel. 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 Que o negócio é o seguinte. Meu coração tá destruído. Igual a reputação de Maico aqui no Morro. Que isso? Que eram provas? E é por isso que eu vim te pedir perante a Jesus Cristo. Isso aí, mano. Eu vim pedir seu perdão, meu amor. Você me perdoa. Pensa. Pensa bem. Sim, mãe. Não, perdoa. Mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho que vale a pena. Pronto. Você me perdoa, Bit? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da ratinha. Que isso, Bit? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Perdoa. Perdoa? Eu te perdoo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me descrave. Beleza, com licença. Esse daqui, na verdade, seu barba, ele é o segurança da casa, né? Ele pode ficar ali fora só de bracinho cruzado que ele espanta até assombração. Minha sogra é engraçada, né? Almoço, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Eu sou representante da Trek Efe. E aí, eu vi aqui... O senhor não quer comprar essa câmera, não? Né, Brit? Tô vendendo aqui, ó. Vem cá, o senhor não quer comprar, não? Rapaz, a minha câmera, ela tá com problema de bateria. De repente, a sua pode resolver. Deixa eu testar ela, né? Pode testar. É boa mesmo, ó. É... Ó, vou mandar pro senhor. Ó, ó, essa câmera é ótima. Ele já vendeu tudo, né, amor? Não, amor, ainda tem um montão... Ai! É, de pedido ainda, as pessoas estão pedindo muito. Tem um montão de pedido. Não, 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 a imagem é ótima. Eu vou ficar com ela. Você vai ficar? Ó! Minha nossa senhora dos boletos pagos. Obrigado, Jesus. É a primeira que eu vi. Quanto é? É 299,99 centavos. 299,99... Vai pagar em dinheiro? Vai pagar em dinheiro. Toma 300 e não precisa troco. Vamos ficar. Ele deixou nós ficar com troco. Ah! Vambora comprar um açaí? Vamos ver, gente. Olha aqui, eu estou rindo porque está muito curioso, né? Você vai açaí daqui, tá bom? O quê, mãe? Vai açaí daqui. Ai, vambora. Caraca, eu vou pedir pra bater em morango. Tá. Vou botar aquela nora. Estou aí, Brito. Vamos sair. Brata na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Brata na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Toma, toma, vá pro bar. Aqui na comunidade, a gente tem muitos pontos turísticos. O próprio bar do Canário é um. Um caso que eu queria era um bar de cinco estrelas. Cinco estrelas? É que as cinco pessoas que comeram aqui levaram tiro e viraram estrela. Não tem nada disso, não. Você quer alguma coisa? Pode pedir. Não, 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 não. Eu já comi, obrigado. Tá. Desculpa, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Algum tipo de entrevista pro Grobo Rural? Ê, galerinha! Uhul! Bom dia, minha família querida. Adivinha só quem juntou umas economias e um dinheiro e acabou de tirar a habilitação de moto? Porra! 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 Eu não acredito, tu passou na prova! Pobre só faz uma coisa. Ou ele tira a habilitação ou ele comprou automóvel. Vai andar com o que agora? Só com a habilitação? Ô, sogrinha, pro seu governo, deixa eu contar pra você. Marraia me emprestou a motoca dela pra eu trabalhar, minha filha. Achei! Ô, Brite, eu tô até imaginando eu na moto, igual Beyoncé, quando bate o vento no cabelo dela. Sabe? Aí eu vou... Ora, seguleiros! Ora, seguleiros! Ou, 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 ou. Eu vou fazer um bom sucesso, Brite. Minha delícia! Minha musa! São muito felizes? O que eu faço? Ô, sogrinha, nosso relacionamento, ele inspira as pessoas, não é Brite? Ele inspira as pessoas? Ai, amor! Me inspira a ficar solteiro, né? Ah, né? Vou falar um negócio a você, viu? Oi, gente, cadê Canário? Queria tomar uma aqui agora? Ah, não quero. Vai servir pra você. Pode servir, Sobria. Eu tenho a chave do bar. Vamos comemorar, amor! Não, gente, vou falar com vocês. O preço da gasolina tá alto demais, sô. Nossa senhora, eu tava com 50 reais. Aí eu fui abastecer a moto, né? Falei com o frentista assim, ó, bota 50 reais aí. Esperando que na semana inteira eu ia usar o tanque da gasolina. Na hora que eu fui despedir dele, ele falou até amanhã. Ah, não! Caraca! Que isso? 50 reais! Lutador! Agora, olha aqui. Deixa pro santo. Olha aqui, só uma coisa. Eu só não tô entendendo, Vilso, onde, em que lugar do pretérito perfeito, você conseguiu 50 reais. Ô, Sobria! Não é pra me gambar, não. Mas eu tô entregando frango assado no centro. Chupa essa manga. Ó, parabéns pra você que tá entregando frango assado, tá bom? Porque quando vocês vão fazer o frango assado de vocês dentro do quartinho lá da galinhona aqui, ó, aí não me paga porra nenhuma. Portanto, eu quero um frango. Quando você for trabalhar, me traga um frango. Eu quero batatas curados, batatas fritos e farofa no cu do frango, tá bom? Pode deixar comigo, sogrinha. É, nossa. Brity, eu vou, mas eu volto, hein? Tá, amor. Agora eu na moto. Esperando. Vai, Dere. Vai. Ai, que tesão. Isso é meu tesão, viu?